Bom pessoal, esse vídeo é para quem quer saber como aumentar o limite da conta poupança caixa. Se você abriu sua conta poupança fora da agência, significa que você tem um limite de movimentação. E aí você vai ter duas formas para você aumentar esse limite. Na verdade, você pode retirar o limite se você quiser ir em uma agência ou você pode aumentar através do seu aplicativo. Eu vou mostrar aqui para vocês caso o seu celular esteja desbloqueado para você fazer esse tipo de movimentação. Lembrando que para fazer esse aumento de limite, você precisa ter assinatura eletrônica. Então, se você não cadastrou ainda para você conseguir fazer de forma autônoma, você precisa dessa assinatura que é basicamente uma senha de transação, uma senha que você usa para fazer movimentação fora da agência. Lembrando que se você for direto na agência, você consegue retirar qualquer limite. Aí você pode receber qualquer valor na sua conta poupança da caixa. Isso quando você abriu fora da agência. Quando você abre dentro da agência, não tem limite de movimentação. Então, você não precisa aumentar esse limite. Agora, se você abriu fora, aí nesse caso, se você abriu em uma unidade lotérica, por exemplo, você precisa aumentar porque o limite é bem baixinho. Então, no aplicativo, caso você queira fazer de forma independente, você vai clicar na opção menu. Clicando na opção menu, você vai ser redirecionado. Aqui você vai clicar na opção meu perfil. Clicando em meu perfil, vocês vão ver aqui duas opções. Meus limites deste celular e meus limites de urna e noturno, ou seja, durante o dia e a noite. Eu vou clicar nessa primeira opção. Você pode usar qualquer um dos dois, tá? Como vocês podem ver aqui, nessa opção, você vai poder cadastrar limites maiores para você realizar transações, como pagamento de boleto, transferência entre contas. Também tem aqui o aumento do limite no horário da noite, que você pode aumentar de forma específica. Então, você pode clicar aqui na opção aumentar limite. Eles já dão aqui os limites atuais e quanto você pode aumentar. Você consegue colocar aqui para boleto, por exemplo, até 10 mil. Limite de transferência pode aumentar até 30 mil. Como eu falei, na agência, você retira esse limite e deixa o limite bem maior. Então, você clica na opção aumentar limite. Agora, você precisa digitar sua assinatura eletrônica, como eu falei. Vou digitar aqui a minha. Digitou, clica em continuar. E aí, você é redirecionado para essa página aqui, pessoal. Como eu falei, o seu celular precisa estar já desbloqueado para isso. No meu caso, o meu não está desbloqueado. Então, eles não me dão essa opção para eu aumentar o limite aqui. Então, eu preciso solicitar o desbloqueio e ir diretamente na caixa econômica, através de uma caixa eletrônica e fazer isso aqui. Eu posso inserir o cartão lá, clicar na opção desbloquear agora, escolher aqui o aparelho, nesse caso, o meu iPhone. E faria o desbloqueio. Aí, eu poderia aumentar esse limite sem pegar fila, sem entrar na agência. Aqui abaixo, eles dão outra opção para você fazer esse desbloqueio do seu aparelho, para você poder fazer o aumento de limite. Então, basicamente, é isso. Espero ter ajudado. Quem queria saber como aumentar o limite da ponta-boupança caixa, se ajudei, não se esquece. Me ajuda também. Se inscreve no canal.